Fala meu povo, voltamos com mais um vídeo, aos novatos, muito prazer, eu sou a Nogueira hoje, tô por aqui dia sim, dia não, trocando umas ideias sobre relacionamento amoroso, virtual, no Brasilzão, potencial, real, e paralelo a isso, também faço o que eu vou fazer hoje, que é trocar umas ideias sobre religião, pois é, não é com muita frequência, mas de vez em quando, broto aqui com esse tema, e você também pode participar aqui deste canal, enviando teu relato para um desses endereços que já apareceu aqui, quem não se inscreveu no canal, vá lá, se inscreva, faça uma pessoa aqui feliz, e vamos embora para a história de hoje, e aos antigos, muito obrigada por mais uma vez, você me presentear com a sua presença. Lá estava eu, linda, maravilhosa, brilhante, bonjante, simpatia, nas internet da vida, nas redes sociais da vida, e me deparo com esta foto aí, dá uma olhada nesta foto, tá? Temos uma pessoa adulta, né, uma mulher adulta, e temos duas crianças, tá? E a descrição lá do, do, da, dessa imagem, dizia o seguinte, Cerca de vinte anos atrás, observe, como eram as vestes dos crentes assembleianos, até as crianças andavam com fome a sã doutrina, a saia, cinco dedos, abaixo do joelho, era uma época de grande temor a Deus, e a igreja, é cheia do poder de Deus, desafio vocês a descobrirem quem é essa menina, ah tá, e aí ela fala que essa menininha, uma das meninas aí, uma cantora famosa daqui do, do estado de Pernambuco, mas não é sobre a cantora que eu quero falar, eu quero falar dessa coisa da veste, sabe? Essa coisa aqui de associar a, a veste com, é, o poder de Deus, né, como a pessoa fala aqui, era uma época de temor, de grande temor a Deus, e a igreja era cheia do poder de Deus, tá, era cheia do poder de Deus, porque as, até as crianças se vestiam como se fossem as avós delas, era isso? É sobre isso mesmo? Minha gente, olha essa foto, essas menininhas aqui, sei lá, deveria ter o que, uns sete anos, olha a roupa que essas criaturas estavam vestidas, isso aqui é roupa de criança? E por que que eu tô, eu foco tanto nisso aqui? Porque eu passei por isso aqui, exatamente isso, eu vou ver se eu encontro algumas fotos minhas, vou passando por aqui, se eu encontrar eu boto aqui, eu nasci, cresci, fui batizada, registrada, carimbada, autenticada, na igreja evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, e a minha realidade de criança, de adolescente, de jovem, e até um bom tempo da fase adulta, foi um terrorismo religioso tão grande, vocês não estão entendendo não, por conta desses negócios de uso, de costumes e tal. Eu já falei isso aqui, mas eu vou falar de novo, só pra encaixar com o tema aqui. Lá na minha, o quê? Quinta série, mais ou menos, eu estudava numa escola, que a fala da escola era uma bermuda, e era uma bermuda abaixo do joelho, e fogada, bermuda fogada e abaixo do joelho. Todos os alunos da escola usavam a bermuda, somente eu que usava a praga de uma saia. Minha gente, quando eu penso nisso, mas me dá um negócio ruim, sabe? Porque, e outra, naquela época, não tinha psicólogo, psicanalista, psicopedagogia, os psicólogos da vida, bullying, isso não, ela atora, tá? E eu lembro que eu era a chacota da escola, porque todos, minha gente, você tem noção do que é, todos os alunos usavam a sua bermudinha lá, ainda era marrom, cor de bosta, usavam a sua bermudinha abaixo do joelho, e só nali que chegava com a saia, e não era qualquer saia, tá? Era uma saia abaixo do joelho, e a perto da saia ainda tinha duas pregas, eu não sei, eu não sei baseado em que que a minha mãe inventou isso. Era duas pregas na frente, e duas pregas atrás. E aquilo ali, minha gente, aquilo foi um trauma na minha vida, até hoje. Quando eu me levantava, e outra, o tecido da saia, o tecido grosso, que quando eu sentava que eu levantava, as pregas se armavam, as duas pregas da frente e as pregas de trás, tá? E por que eu usava aquela prega daquela saia? Porque eu era crente, eu era crente e eu não poderia usar, crente da Assembleia de Deus, eu não poderia usar a bermuda, é, pois é. Eu lembro que as coleguinhas naquela época, eu usava batom e se pintava, não, eu podia não, porque eu era crente. E aí a chacota da minha vida era porque eu era crente, minha gente, meu Deus. Festinha no fim de ano, aí fizeram um amigo secreto, minha gente, na época eu deveria ter meus 10 anos, por aí, 10 pra 11 anos, essas idades assim. E aí fizeram um amigo secreto lá na sala, e a professora me tirou. Vocês sabem o que foi que a professora me deu de presente, minha gente. um disco, disco vinil, a geração atual não vai nem saber o que é isso, um disco vinil de um cantor da igreja. Qual é, minha gente, qual é o interesse de uma criança de 10 anos por um disco vinil de um cantor evangélico? Meu interesse por aquilo era zero. Mas eu era a criança tão assim, era religiosa que não fazia nada, não podia fazer nada porque era crente, que, não sei, a professora achou que o único presente que se encaixava comigo era um disco de vinil de um cantor evangélico. Pois é. Enquanto as minhas coleguinhas ganhavam, sei lá, boneca, é... Naquela época dava muito porta-joia. Tinha as bonecas, tinha os porta-joia, tinha os brincos, as pulseirinhas, tá? Não. Nadia ganhou um disco de vinil. Quando a professora pegou aquele disco desse tamanho que me deu, já foi motivo de chacota da minha cara. Eu era tão retraída, tão... Quem me vê aqui hoje falando aquilo, né, tal, tô nem aí, tô muito à vontade, não imagina a criança retraída que eu era, e justamente por conta da religião. Eu era tão retraída, mas tão retraída, mas tão retraída, pra vocês terem uma ideia, lá nessa mesma escola, no final do ano, inventaram uma praga lá de um desfile de moda da... da turma. E cada aluno ganhava uma faixa mediante o seu... o seu temperamento, seu comportamento, sua personalidade e afins. E aí a professora arrumaram a escola em... em círculo, e aí a professora chamava lá, aluno fulano, é miss... e o aluno tinha que desfilar, sair do lugar onde tava, ir até a mesa da professora, ela botava a faixa e o aluno saia de desfilando, tá? Quando chegou a minha vez, cê não tá entendendo, não. Nadia Araújo, miss topo fora. É. Lá vai eu. Eu queria morrer ali. E olha que isso faz tempo, viu? Eu tô com 42 anos hoje, isso aí eu deveria ter meus... sei lá, 9 pra 10 anos. Até hoje eu lembro disso. Quando ela chamou meu nome e disse que eu era miss topo fora, que eu tinha que me... e pra piorar o negócio, eu tava bem oposto à professora. Eu tinha que atravessar a sala todinha pra poder chegar até a mesa dela. E eu me levantei morrendo de vergonha. Os alunos tudo rindo da minha cara. Eu levantei, fui até a mesa da professora, ela botou a faixa lá com o nome bem nadão, miss topo fora. E eu ainda tive que desfilar na sala com todo mundo rindo da minha cara. E por que eu era miss topo fora? Primeira questão da saia, né? Não. Todo mundo com a saia da... 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 da bermuda? Não. Nadia tinha que usar a saia, porque Nadia era crente. Festas comemorativas. Dia do Indo, São João, Carnaval. Essas festinhas comemorativas. Nadia não participava de nada. Por quê? Porque Nadia é crente. Ela não pode participar, porque ela é crente. Ela não participa. E era desse jeito. Eu lembro que teve... tinha até alguma coisa lá, comemoração do Dia do Índio. E de eu fazer uma dança, algum negócio assim. E na hora de separar os alunos, qual aluno que ia fazer o quê, aí alguém falou pra me colocar em tal apresentação. Aí falaram, não, Nadia pode não, que ela é crente. Ela não pode dançar, não. Porque a igreja dela não deixa. É. Tá? Era essa época aí, anos 90. Era essa... era isso aí. E tantas e tantas e tantas outras coisas, que não só eu, mas várias pessoas da igreja daquela época sofreram por conta dessa religiosidade, sabe? Aí eu paro e eu vejo hoje em dia, porque ela está, minha gente, tu para e pensa lá naquela época, tu até tenta entender como é que uma pessoa... como é que uma pessoa, ela ainda vai defender essa coisa de... de linkar poder de Deus. É como é que uma pessoa falou aqui. Temor a Deus. Igreja cheia do poder de Deus por conta de roupa. Mas vai lá, beleza. Vai lá. Há 30 anos atrás. Tu me dá um desconto, né? Que há 30 anos atrás... Enfim, estávamos em outra realidade. Mas hoje em dia, a pessoa ainda tem essa mentalidade. É difícil, né? É meio complicado de achar que uma roupa é quem vai determinar a tua intimidade com Deus. Vou dizer pra vocês, na minha régua funciona assim. O padrão é ordem e decência. Claro que eu não vou pegar, se eu sou evangélica, eu tenho todos os meus princípios evangélicos e afins e afins e afins. Eu não vou pegar um decote cá no umbigo, vou botar... O decote no umbigo não combina com os meus princípios evangélicos. Eu não vou pegar o quê? Sei lá, um shortinho beira... Beira fundo? E usar por aí? Não, porque um shortinho beira fundo não combina com os meus princípios evangélicos. Não, não combina. Eu não vou pegar, sei lá, tatuar a minha cara. Não, porque tatuar a cara não combina com os meus princípios evangélicos. Evangélicos é tudo na ordem e na decência. Agora, eu também não tenho que me vestir como se eu fosse no século passado, sabe? Vestir aqui. Meu, gente. Ai, Senhor, eu não consigo. Por exemplo, aqui em Pernambuco é um calor derrotado. Vocês não estão entendendo, né? Não. Tem dia que por aqui parece que é um só por cada pessoa. Mas os homens da igreja aqui sofrem. Por quê? Os homens que têm determinados cargos na igreja podem estar o calor de 150 graus. Eles têm que estar de paletó. Eu não sei como esses camaradas não têm um ataque cardíaco, fulminante, nervoso, que é durinho lá no escuto. Porque o sol tá quente com a gota. Os coitados tá lá desgulapados aqui, de paletó, de gravata. Os sols correndo, paletó molhado. Se fizer assim, enche o balde. Não, mas tem que estar de paletó. Porque a regra... Como é que... Minha gente. Ah, mas a identidade da igreja. Beleza. Uma coisa é, no caso dos homens. O camarada tá lá desgulapado em paletó. Mas tá numa igreja que tem ar-condicionado. Tá tudo bem. Pode estar o sol torrando. O sol do Saara cá fora. Mas ele lá dentro, ele tá no ar-condicionado. Tudo bem. Agora, esses camaradas vão pra uma igreja que não tem ar-condicionado, que não tem nem ventilação. O ar-condicionado. E tá lá. Não, não. Tem que ser no paletó. Porque esse é o padrão. Tem que ser no paletó. Tem que ser no paletó. Oi? Como assim? Sabe? Então, eu vejo um negócio desse. Mas me dá uns nervos. Sabe o que é que é dar uns nervos? Porque daí eu lembro. Eu lembro de tudo que eu passei na minha infância, juventude, adolescência, por conta de religiosidade. Sabe? Porque, minha gente, não é a tua roupa que vai determinar a tua intimidade com Deus, o teu respeito a Deus, o temor a Deus, o poder da igreja. Não, não. Não é sobre isso, não. Claro. Tem que ter o padrão. Ordem e decência. Também não vai estar bem demais para o povo fazer. Como que é? Não, não é sobre isso. Mas também não é não é querer ver. Olhar para uma imagem dessa. Uma criança vestida de uma forma que cada coisa na sua faixa etária, cada coisa no seu tempo. Sabe? Não dá, não, gente. Não dá, não. Não dá. Só que lá está, né? O sistema religioso, ele manipula as pessoas. E por mais que tu pare assim, meu filho, vem cá, vai para cuspir. Não precisa que tu pegar uma criança e querer adultizar. Não sei nem se tem essa palavra. Tu querer fazer dessa criança um adulto. Não, tem que botar uma roupa desgulapada aqui, tem que cobrir tudo porque é cristo. Não. Deixa a criança viver como uma criança. Deixa o jovem viver como um jovem dentro do padrão de ordem e indecência. E está tudo certo. Não, não adianta porque a religião, ela, ela, a religiosidade, ela trava a mente da pessoa, sabe? É uma manipulação tão grande que tu vê um absurdo como esse aqui. A pessoa querer defender uma coisa de tu, olha assim, tu fala, não, gente, não dá, sabe? Mas enfim, né? Infelizmente, eu não vou mudar o sistema. E olha que já melhorou muito, viu? Já melhorou muito. Apesar de tudo, hoje em dia, a galera ainda vive uma realidade um pouquinho melhor porque lá nos meus tempos, anos 90, o buraco era do pré-salto abaixo. Eu sou do tempo que na igreja era pecado televisão, né? Televisão na casa de um crente, meu Deus do céu, era pecado, pecado mortal. Quem tinha televisão tinha escondido porque não podia não. Eu sou desse tempo, tá? Eu sou do tempo que a mulherada não podia nem pintar a unha de base. Era pecado. Então, assim, comparando lá nos anos 90 com agora, até que melhorou. Mas, infelizmente, ainda existe muito dessa religiosidade. Tem que pegar a pessoa, botar na caixinha, sabe? E fazer com que ela carregue um fardo que ela não precisa carregar. Não precisa isso. Não precisa. Mas, infelizmente, esse é o sistema e, na essência, nem eu, nem você, nem ninguém vai mudar. Mas, graças a Deus que, pelo menos, nós podemos dar a nossa opinião, né? Não vamos mudar o sistema, mas, de uma forma ou de outra, podemos tentar mudar a mentalidade de algumas pessoas. Enfim, é sobre isso. E vocês? O que é que vocês acham? Vocês já passaram por algum vexão por conta de religião, de regras religiosas que nada crescem na vida? Me conta aí o que eu quero saber. Nos vemos nos comentários e nos vemos no próximo momento. Tchau, tchau.